MIGUEL RAILH, ATLETA DO LISBAND CASUALS MIGUEL RAILH, ATLETA DO LISBAND CASUALS É 18 masculinos, pode ser a primeira vez? Nós esperemos que sim, mas não queremos já estar a pensar nisso Vamos encarar jogo por jogo Agora a tarde vamos ter um jogo contra o Viz E só estamos a pensar nisso neste momento Boa sorte Miguel Muito obrigado